Pronto, estamos gravando. Deixa eu voltar aqui para o nosso remipédia. Então, esse é o remipédia. A gente parou nossa aula de crustácea aqui. E por conta dessa estrutura com a cápsula cefálica separada e com esse corpo mais ou menos comprido, homônomo, com um par de pernas por segmento, ele é considerado um par de perninhas birramosas por segmento. Ele é considerado o grupo irmão dos hexápagos. Mas o que eu quero que vocês vejam é isso aqui. Esse fóssil. E aí, já perguntei, né? Vocês consideram que este cara aqui seja parecido com este cara aqui. Correto? Conseguem ver a cápsula cefálica aqui? Conseguem ver as perninhas? Tá? Agora eu vou perguntar outra coisa para vocês. Vocês já viram, né? Já disseram que consideram ele semelhante ao remipédia. Agora me digam o que vocês veem de diferente aí entre o fóssil e o remipédia. Acho que os segmentos no corpo não têm essas divisões. Ah, não. Mas isso é efeito do fóssil. Ah, sim. Mas tem, sim. Só no fóssil que está aparecendo que o bicho está, né? Tipo, amagado. E a marquinha dos segmentos não ficou. Mas ele tem, sim. Mas tem outras diferenças. E é mais de uma. Vê se vocês conseguem notar. Olhem aí. Brinca de jogo dos sete erros. Compara essa figura aqui com essa foto desse bicho. O tamanho das patinhas da frente, eu acho. Ah! Aqui, ó. Aqui na frente, a gente tem perninhas mais compridas do que as outras. Então, as perninhas daqui de trás são mais curtas. Certo? E as daqui da frente são maiores. Enquanto aqui no Remipédia, todas as perninhas são do mesmo tamanho. Tem mais alguma diferença que dá para ver? A segunda antena tem uma antena enorme no Remipédia e uma pequenininha. E no fóssil só tem a grande. Só tem a grande. É isso aí. Acertaram na mosca. Vamos contar quantas perninhas tem aqui? Aqui eu tenho um par. Aqui eu tenho outro par. E aqui eu tenho uma, mas que provavelmente está por cima da outra. Quantas pernas eu tenho compridas aqui no total? Oito, professor? Não. Um par. Duas. Outro par. Quatro. Mais outro par. Eu pensei que esse aqui, olha eu, achando que eu estou na sala de aula, estou botando no meu cursor. Eu achei que esse aqui. Você pensou que a antena fosse perninha? Isso. Não, não. Isso aqui já é a antena mesmo. Está bem localizado aqui na cabeça. As perninhas são essas aqui. Então, eu tenho três pares de pernas mais compridas que as outras. Eu tenho seis pernas. O nome desse bicho é Devonohexápodos. E aqui está uma reconstrução de como ele seria em vida. Então, eu tenho apenas duas antenas. O corpo está dividido em quantas partes diferentes aqui? Em quantos estagmas? Há vários estagmas, né? Vários segmentos. Não, mas aí tem dois estagmas que são regiões formadas por segmentos. Vários segmentos. Seriam dois? Eu tenho três estagmas. Três? Cabeça. Tronco. Eu tenho esse estagma formado aqui pelo lugar onde as perninhas são mais compridas. Eu posso chamar de tórax. E eu tenho esse estagma aqui mais homônomo, onde as pernas são mais curtas. São o abdômen. Tá? Vocês conhecem algum bicho que tenha seis pernas e o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen? Aranha? Vamos recapitular. Aranha, os quelicerados, eles têm oito pernas e o corpo dividido em pró-soma e opistossoma. Esse cara tem três pares de pernas, tem seis pernas. E o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. E ele é um mandibulado, não um quelicerado. Camarão? Não. Vocês estão olhando aqui para um bicho chamado de Devonoxapolis. E ele é o inseto mais antigo que a gente conhece. Se vocês forem ver como é que é o nome que a gente dá para os insetos. A gente está chamando eles, desde o começo da aula, de hexápoda, que significa seis pernas. Então, os insetos, eles têm seis pernas e o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Além disso, eles só têm duas antenas em oposição a quatro dos outros com crustáceos. E algumas outras características. Mas esse aqui, então, é o inseto mais antigo que se conhece, o mais próximo do plano corporal primitivo dos insetos que a gente conhece. E olhem como ele é parecido com o Hemipédia. Por isso que a gente considera que são grupos irmãos. Esse fóssil data do período Devoniano, o que condiz temporalmente com os fósseis já de insetos terrestres, que a gente acha que começam a aparecer no período Carbonífero logo depois. Então, tudo indica que os insetos já existiam no Devoniano, na água. Esse fóssil é de ambiente aquático. E que eles saíram da água e invadiram a terra em algum momento entre o Devoniano e o Carbonífero, porque no Carbonífero a gente já tinha, inclusive, insetos roladores. Então, na nossa Filogenia, a gente agora está nessa última parte aqui, que é a parte 2 Hexápaga, que é irmão de Xenocárida. Qual é o Balclan dos Hexápaga? Existe uma diferença entre Hexápaga e Insecta, eu vou falar daqui a pouco. Então, as características seriam a presença de 20 segmentos corporais. Então, lá naquele fóssil, a gente tem muito mais segmentos. Então, houve, daquela época para a época moderna, uma redução de segmentos. E vocês vão ver que, conforme a gente vai avançando na Filogenia, esses segmentos vão se reduzir ainda mais. Mas a gente tem, primitivamente, 20 segmentos corporais. 6 na cabeça, no Céfalo, 3 no Tórax e 11 no Abdômen. Apenas um par de antenas, 3 pares de pernas, aquelas perninhas locomotoras no Abdômen, ou foram perdidas, ou foram modificadas para outras funções. O segundo par de maxilas, ele se funde, formando uma estrutura chamada de lábio. E aí, aqui, a gente tem uma diferença lá para os Miriápoda. Lá nos Diplópoda, é o primeiro par de maxilas que funde. Aqui é o segundo. E na maioria das espécies, a gente vai ter asas. Os Exápoda, eles foram os primeiros animais a ter a capacidade de voo. Nenhum animal começou a voar antes dos insetos. Falando em termos de números, os insetos, eles são o maior grupo de animais do planeta. Me desculpe que essa porcentagem aqui está errada, eu ainda não corrigi. Isso aqui é de artrópoda. Os insetos, eles representam mais ou menos 60% de todas as espécies conhecidas pelo homem. todos os animais com estimativas seguindo as estimativas de artrópoda. Então, isso é aquilo que a gente já tem depositado em coleções e que passou por todo o processo formal de descrição científica. Então, a gente estima que na realidade, na natureza, ainda esperando ser coletado, depositado, descrito e publicado, existam de 10 a 100 vezes esse número. E o número de espécies de insetos está atualmente ultrapassando um milhão. Esse gráfico aqui é de um livro de 2005. Ele está comparando os insetos não somente aos animais, mas sim todos os seres vivos. E vocês podem ver que mesmo comparado com a totalidade dos seres vivos, na época, ainda contava-se 925 mil espécies. Hoje em dia, seguramente, já passou de um milhão. Então, é uma boa porcentagem de insetos em relação a qualquer outro animal. E por que a gente estuda inseto? Primeiro, por conta desse número absurdamente maior de espécies do que qualquer outro tato. Mas também, o outro componente da diversidade também é exagerado em insetos. Então, além deles serem ricos, como a gente denomina em termos de biodiversidade, o número de espécies, eles também são abundantes, que é como a gente diz, no jargão da biodiversidade, para o número de indivíduos. só para vocês terem uma ideia, tem um biólogo famoso, chamado E.O. Wilson, ele é famoso na área da biodiversidade, é um autor de destaque, e ele é especialista em formigas. E ele fez um estudo sobre as formigas da Amazônia, fez uma estimativa da biomassa das formigas da Amazônia. vocês saberem eu me dizer o que é biomassa? Alguém tem ideia do que seja biomassa? É fonte de energia? De qualquer matéria vegetal? Não, não. Nesses termos aqui de estudos de biodiversidade, a biomassa, ela é a estimativa da massa de indivíduos em um determinado local. É você pegar todo mundo e pesar e ver quanto tem ali. Certo? Então, ele fez uma estimativa da biomassa, ou seja, do peso das formigas da Amazônia. Se eu pegasse todas as formigas da Amazônia, pesasse elas, essa massa calculada das formigas da Amazônia, ela seria muito, mas muito maior do que a massa de todos os animais vertebrados da Amazônia. Estou usando os vertebrados aqui como um exemplo, porque eles são grandes. Então, se eu pesasse todas as formigas, elas seriam mais pesadas do que todos os vertebrados da Amazônia. para vocês verem a quantidade absurda que a gente tem de insetos. Eu estou falando só das formigas, eu não estou falando de todos os outros insetos que existem, não. Então, em termos de biodiversidade, os insetos, eles são superlativos. A gente que estuda insetos, eu sou entomólogo, que é o nome que a gente dá aqui em Estudos de Insetos, a gente tem que lidar com superlativos. Então, por exemplo, quando eu vou conversar com algum colega de mamíferos, ele diz que o grupo que ele estuda é grande, que tem, sei lá, um grupo grande de mamíferos que tem 900 e poucas espécies, eu tenho que segurar para não rir na cara dele. Porque o que acontece? O grupo de insetos que eu estudo, que é considerado um grupo pequeno de mosques e mosquitos, ele tem 856 espécies. e é um grupo considerado pequeno. Enquanto o cara de mamíferos, com 900 e poucas espécies, ele tem aí, sei lá, a maior ordem de mamíferos, a segunda maior ordem. Então, em termos de biodiversidade, os insetos, eles são superlativos. Quando a gente vai falar de insetos, a gente sempre tem que estar acostumado ao superlativo. Porque é muito bicho, bicho demais. E isso faz com que eles sejam extremamente importantes ecologicamente. A gente pode seguramente dizer que sem os insetos, pelo menos o mundo terrestre, não vou dizer o marinho, porque não tem inseto marinho, mas o mundo terrestre, incluindo a água doce, ele não funcionaria do mesmo jeito se os insetos não existissem. E eu falo isso porque a gente tem exemplos de insetos fazendo todos os papéis possíveis e imagináveis que vocês puderem conceber na cabeça de vocês, ecologicamente falando. Então, a gente tem insetos realizando a polinização das plantas, a gente tem insetos realizando dispersão de sementes, carregando sementes para longe das plantas mães, a gente tem inseto realizando a decomposição de matéria vegetal, a gente tem insetos predando vegetais, fazendo a herbivoria, a gente tem insetos que são ectoparasitas de outros animais, temos insetos que decompõem matéria animal, são de matéria animal em decomposição, temos insetos que servem de alimento, então são elos nas teias alimentares, e temos insetos também que se alimentam de outros animais, sendo predadores nas teias alimentares. E isso aqui é só uma pequena amostra. virtualmente, qualquer papel ecológico que vocês imaginem, tem pelo menos um inseto fazendo. Então, só para vocês terem ideia de que o mundo, se vocês ainda tinham essa ideia, depois que começaram a ter aula comigo, esqueçam a ideia de que os mamíferos, a gente vive na era dos mamíferos, o mundo é dominado pelos mamíferos. Não, a gente vive aí na era dos insetos, pelo menos desde o período carbonífero, e ela nunca acabou. Ela só aumentou de tamanho, principalmente quando surgiram as plantas angiospermas, e aí houve a associação entre insetos e plantas, e a diversidade explodiu. Então, em termos ecológicos, eles são o motor do mundo. Em termos de filogenia, a gente tem aí alguns grupos basais, que não têm asas. A gente vai ver daqui a pouco. Um por um. Eles eram chamados de apterigótos, antigamente, mas não são um grupo monofilético. E a gente teria um grupão monofilético chamado de apterigota. E aí, esses apterigotas seriam os insetos alados. E aí eu teria dois grupos de apterigota, os paleóptera, que seriam as libélulas, aqui em vermelho, e os neóptera, que seriam o restante do gráfico. Aqui, eu tenho três grupos principais na filogenia de neóptera. Eu tenho polineóptera, paraneóptera ou condiloginata e holometábola. Se vocês forem ver, existem mais insetos holometábolos do que qualquer outro grupo. O campeão de diversidade são os besouros, ou ordem coleóptera, seguidos aí pelas borboletas, moscas, formigas, marimbondas e abelos. Então, é com essa diversidade aqui que a gente liga, mas não se iludam, mesmo os grupos que aparecem aqui relativamente pequenos no gráfico, eles são superlativos em relação a outros grupos de animais. Esses apterigotos, eles vão se distinguir dos outros insetos porque as peças bucais elas ficam numa reentrância, numa dobra do exoesqueleto e por isso elas têm uma aparência interna, ao invés de ficarem expostas como as outras peças bucais. E eles não têm asas, nunca tiveram, não descendem de ancestrais que tiveram asas. Então, eles não fazem mais parte de um grupo monofilético. Então, a gente tem aí três grupos de... A gente não pode nem dizer insetos, eles são hexápodes, não insetos. Então, eu teria aí os grupos protura, diplura e colêmbula. Protura com esse aspecto aqui mais vermiforme. As antenas ausentes. perninhas reduzidas, exceto o primeiro par que é utilizado como um órgão sensorial. Diplura vai ter esse corpo um pouquinho mais magrinho e com filamentos caudais e anteninha presente. E os colêmbula, que são o grupo mais diverso entre esses três, que tem esse corpo mais gordinho aqui. E aqui na parte ventral, tem um aparato de salto que permite que eles saltem proporcionalmente grandes distâncias em relação ao comprimento do corpo. Então, eu tenho esses mais gordinhos aqui, são os entomobriomorfa. Aqui eu tenho os não entomobriomorfa, dividem em artropeona, sinfipleona e nelepleona. Todos esses têm essas peças bucais internas, então eles não são considerados insetos. Esses bichos aqui são quase microscópicos, todos eles, são mesofaunais, eles vivem aí entre os grãos de solo, e então você não coleta propriamente o bicho. Você coleta o solo e aí você extrai os bichos do solo no laboratório. Você coloca uma lâmpada num aparato chamado funil de berlésia e a lâmpada vai aquecer, os bichos vão fugir do calor e cair num potinho de álcool onde eles vão ficar preservados. Então, você não vai sair para coletar protura de pluricolêmbula. Você coleta o solo e aí pega os bichos no laboratório. Ainda no exapterigota, a gente já tem esses dois grupinhos de animais, os arqueognatris e guentuma. Esses aqui já não são mais mesofaunais, já tem um tamanho macroscópico, e já são um pouquinho mais parecidos com o balcão de inseto que a gente tem na mente. Então, a gente tem os arqueognata e os ziguentuma. Eles são conhecidos coletivamente como traças. Quem tem livro, livro, ou mexe com papel, documento, com certeza já viu o ziguentuma, pelo menos. Ele parece um peixinho prateado, por causa de escamas brilhantes que ele tem. E aí tem esses três filamentos caudais aqui. Esse grupo também não forma um agrupamento monofilético, por quê? Os arqueognata não são considerados insetos ainda, eles são considerados como exápoda não-insecta, porque as peças bucais ainda são internas, ainda estão situadas naquela dobra do exoesqueleto que eu disse para vocês. Enquanto ziguentuma já são considerados insetos verdadeiros, porque as peças bucais já são externas. Então, os ziguentuma seriam o grupo irmão de todos os outros insetos. Seguindo, a gente tem os terigotas. Só um instante. Pronto. A gente vai ter os neópteras, então, aliás, neópteras, não, os terigotas, tá? E aí, eles são caracterizados, né, basicamente, pela presença das asas, né, são os insetos alados, tá? E aí, como eu disse a vocês, eles se dividem em paleóptera e neóptera. Os paleópteras são considerados os insetos alados mais basais, mais primitivos, né, porque eles não conseguem dobrar a asa sobre o abdômen, né, não conseguem fazer aquele movimento de fechamento da asa que a gente vê na maioria dos insetos, Todos os paleópteras são aquáticos, né, e aí são membros importantes aí de todas as relações ecológicas em rios, lagos e poças d'água, tá? O primeiro grupo de paleópteros, né, que a gente vai ver são os efemerópteros ou efemérides, tá? Vocês podem ver que eles têm esses filamentos caudais aqui, parecidos aí com as traças, mas já são insetos alados, né, plenamente capazes de voo, ok? Mas eles passam, né, sua fase imatura, sua fase de ninfa, né, na água, respirando o oxigênio dissolvido na água, né, e aí isso pode contar meses e até alguns anos que ele passa como ninfa e depois que ele sai da água, ele se torna um adulto alado, tá? e aí esse adulto ele vai ter apenas uma função, reproduzir, tá? Por isso eles são chamados de efemérides, eles não têm boca, não têm aparelho digestivo, não têm reserva de energia, não tem nada, tá? Eles vão sair da água, vão se reproduzir, o macho, ele vai morrer logo depois que ele fecundar a fêmea e a fêmea vai viver apenas o suficiente, né, para pôr os ovos fecundados de volta na água e depois ela morre. O outro grupo de paleóptera são as libélulas, a ordem odonata, né, a libélula já é bem mais familiar a nós, eu acho que aqui ninguém nunca viu um efeméróptero, mas com certeza já viu libélula, né, então também como são paleópteras, elas não conseguem fazer esse movimento de fechamento da asa sobre o abdômen, né, então as desse subgrupinho aqui, que é a subordem anisóptera, tá, que são as libélulas mais gordinhas, elas normalmente ficam com as asas abertas e essas aqui, da subordem zigóptera, que são essas libélulas mais magrinhas, elas pousam normalmente com as asas fechadas, né, em pé sobre o tórax. Assim como as efemérides, as ninfas, né, os imaturos das libélulas são aquáticos e elas saem da água, né, na sua última equidise para se tornarem adultos voadores. Mas, diferentemente aí dos efemérides, as libélulas são predadoras, vorazes, tá, tanto no estágio imaturo quanto no estágio adulto. No estágio imaturo, ela vai predar outros insetos aquáticos e até mesmo pequenos vertebrados como peixes e girinos, tá, enquanto o adulto ele vai capturar outros insetos em voo. Ele é predador de outros insetos. Bom, findados aí os paleóptera, a gente tem os neóptera, que são os insetos que conseguem fazer aquele movimento de fechamento das asas sobre o abdômen quando eles não estão voando, tá, e que constituem aí a maior parte da diversidade dos insetos, né, é tudo isso aqui naquela filogenia que eu mostrei para vocês, tá, então, são esses caras aqui, a maior parte da diversidade são os neópteros. Então, como eu falei, a gente tem três grandes grupos dentro de neóptera, que são os polineóptera, os paraneóptera, o condilobinata e os holometábola. O grupo mais basal dos neóptera é o dos polineóptera, tá, é onde a gente vai achar insetos com a morfologia mais generalizada, né, mais caracteres plesomórpicos, tá, e no aspecto econômico a gente vai ter muitas pragas agrícolas, florestais e urbanas desse grupo, né, começando aí por um dos maiores símbolos aí de, né, inseto praga, que são os ortóptera, tá, ortóptera é a ordem que contém aí os gafanhotos, grilos e esperanças, cachorrinhos do mato, tá, é, alguém sabe é, diferenciar gafanhoto de grilo e de esperança? bom, eu acho que o gafanhoto ele é maior, né, as patinhas dele, aquelas perninhas são maiores também, não, a gente pode ter gafanhotos bem pequenos também, mas o segredo não tá aí, a ordem ortóptera, ela é caracterizada exatamente por essas perninhas que você falou, então, isso aqui é uma perna que a gente chama de perna saltatorial, tá, eu não entrei, gente, em muitos detalhes aí na morfologia dos insetos, não me aprofundei tanto assim na entomologia, porque vocês vão fazer uma disciplina só de entomologia, tá, então eu tô dando aqui uma pequena introdução pra vocês, mas, né, os ortópteros vocês podem caracterizar pela presença da perna desse tipo saltatorial, que é essa perna gordinha aqui, tá, e também pelas asas anteriores um pouco mais grossas, né, do que as posteriores, é, mas a diferença não tá, não tá nas pernas, tá, quando a gente quer diferenciar um gafanhoto do grilo, o primeiro lugar pra olhar é nas antenas, vejam as antenas aqui desse grilo, como é que elas são? Muito grandes, né, são enormes, são compridos, né, como se fossem antenas de barata, então, o grupo dos grilos e das esperanças, tá, vai ter antenas bem compridas, parecidas com antenas de barata, e os gafanhotos? Olha pras antenas dos gafanhotos aqui embaixo. São curtinhas, curtinhas, né, então, o gafanhoto, ele tem a antena bem mais curta, né, mais grossa do que os grilos, tá, é, o grupo das esperanças ainda vai ter o acréscimo de que a maioria delas tem asas que mimetizam folhas, né, vão ser verdes, enquanto o grilo normalmente é marrom, tá, vão ser verdes e com a maioria delas com as asas anteriores, imitando aí a forma de uma folha. E se forem fêmeas, é mais fácil ainda de diferenciar, porque se você olhar aqui para a pontinha da bundinha do gafanhoto, né, não vai ter nada, nenhum apêndice, tá, enquanto os grilos e as esperanças têm esse apêndice aqui em forma de espada nas fêmeas, né, que é o ovipositor, tá, ela utiliza para fazer o que a gente chama de postura endofítica, ela vai perfurar aí as plantas, né, e vai colocar os ovos lá dentro, enquanto os gafanhotos têm um ovipositor em forma de pá, porque eles colocam os ovos escavando o solo, tá, 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 então esses são os ortópteras, a gente tem gafanhoto, mesmo no senso comum, é sinônimo de praga, né, mas a maioria esmagadora deles aqui é fitófaga, se alimenta de planta, né, os gafanhotos só causam aí um dano maior, porque eles são gregários, então eles formam aqueles enxames enormes que podem comer plantações e ou florestas inteiras em poucos dias, tá, ainda nos polineóptera a gente vai ter, né, os dermáptera, são conhecidos como lacraínas ou tesourinhas, tá, e aí vocês podem identificar eles prontamente aí pela presença desses apêndices aqui, ó, em forma de tesoura, né, sempre se cruzando, né, lá no finalzinho do abdômen, apesar do nome eles são inofensivos e a gente vai ter os fasmatódea que são os bichos pau, bichos folha, tá, é, voltando aqui, vocês notaram que tem um bicho pau infiltrado aqui nos gafanhotos? Sim, professor, parece um graveto, não parece? Sim, eu vou ter o bicho pau aqui, que é o fasmatódio, tá, esse aqui é o bicho pau verdadeiro e aquele ali é o ortóptero, tá, ele não é um bicho pau verdadeiro, e como é que a gente identifica que ele é um gafanhoto? Como é que eu falei mesmo? Para identificar a ordem ortóptera, a gente olha e a gente a perninha saltadora, né, vai ser mais magrinha do que o normal, mas ela vai estar lá, aí você vai saber que não é um fasmatódio, que é um bicho pau, um ortóptera da família proscopida, né, ele tem até um outro nome, o pessoal chama aí vulgarmente de mané magro, ao invés de bicho pau, tá, e aqui a gente tem os bichos pau verdadeiros, né, aqui é só uma pequena seleção, né, eles estão aí com fundo branco e tudo, mas se você vê esses bichos aqui contra uma uma planta mesmo, eles no habitat dele, a semelhança deles com gravetos, com galhos de plantas é impressionante, tá, a mesma coisa vale para os bichos folha, tem bicho folha que imita líquen, que imita fungo, que imita ferrugem na folha, tá, é um nível de minetismo aí impressionante, e é assim, né, necessário porque esses bichos são extremamente lentos, né, eles não são insetos ágeis, tá, então eles têm que confiar nessa capacidade de minetismo para se defender de predador. Professor, e tem espécies aqui no sudeste, na Mata Atlântica? Não, deve ter, mas não é assim, não é na própria rural, a gente acha. Na rural? Nunca vi. Sim, a rural é o paraíso dos entomólogos, né, eu, quando eu era aluno, a entomologia ainda era obrigatória para a biologia e aí agora ela virou optativa, né, infelizmente, mas quando você faz entomologia você tem que fazer um insetário, o professor ele 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 estabelece, ó, eu quero tanto exortóptera, quero tanto extermáptera, quero tanto exbatária, tanto exdíptera e aí você tem que montar esse insetário satisfazendo, né, aquelas ordens que o professor pediu. Então, assim, eu não tive trabalho nenhum para fazer, porque eu já trabalhava com inseto quando eu fiz entomologia, né, então, assim, andando pela própria rural, eu já coletei quase todos os bichos que eu precisava, né, e ainda forneci para a minha turma, montei o insetário de quase todo mundo. Eu queria muito encontrar, eu sempre quis encontrar um bicho pau, mas nunca vi. você que é de floresta, eu não sei, eu não sei, porque, assim, eu entrei na rural como professor em 2020, né, janeiro de 2020. Então, basicamente, trabalhei janeiro e fevereiro e depois veio a pandemia, então, eu não andei ainda direito lá pela rural, mas na minha época lá na floresta tinha uma florestinha mesmo, entre o IF e a linha do trem. Se você entrar ali, com certeza você vai achar uma infinidade de bichos. Eu não sei se é seguro fazer isso agora também, né, tem essa. Mas na minha época, até a professora que dava prática de ecologia, ela mandava a gente ir para lá, né, e tinha tudo que tem direito quando você vai com mato, até mosquito de mato tem. Aquele fragmentozinho ali já muda de mosquito doméstico para mosquito de mato. Aí você volta todo inchado, porque você está pouco acostumado com a saliva dos mosquitos de mato. Vou tentar fazer isso. Queria muito mais de encontrar, sempre quis. Está acompanhada, porque, né, a lei esteropédica está braba, eu não sei como é que está com as condições de segurança. Ainda tem a floresta, sim, mas tem que ser acompanhada, porque a rural está bem vazia, tá? Ah, sim, sim. A pandemia, entendeu? Não, 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 não vão agora, por favor. Espero voltar às atividades presenciais para que, pelo menos, viva a alma lá naquele campo. Não, eu estou falando porque eu estou aqui, né, eu estou no alojamento, então, eu caminho, né, então, eu vejo que está bem... Está deserto, né, Deus? Ah, eu sei, eu moro aqui também, aí eu vou de vez em quando. Está fantasma agora, então, por favor, esperem aí a volta das atividades, tá? Eu podia dar uma aula extra só de técnicas de coleta, mas eu não quero que vocês sejam presos caso o Ibama passe por aí. Então, vamos lá. Ainda nos polineóptera, a gente tem um grupinho monofilético chamado de dictyóptera, né, que inclui aí três bichinhos bem diferentes, mas que são aparentados aí, descendem de um único ancestral em comum. Então, a gente tem aí platária, que são as baratas, mantóder, que são os louvadeus, e a ex-ordem isóptera, que são os cupins, né? Ex-ordem isóptera, porque, né, recentemente, as filogenias de polineóptera mais recentes, elas descobriram que os cupins, na verdade, são baratas, altamente modificadas, e que desenvolveram aí a eu-socialidade. Sério? Sim. Que isso. Cupim é barata, o grupo irmão dos cupins são as baratas da família criptocércide, que ainda tem cara de barata, mas já são comedoras de madeira, né? Já possuem ali todos os organismos simbiontes necessários aí para ingestão de madeira como alimento, são protossociais. Então, assim, são baratas ainda, mas são aí a barata mais próxima de cupim que pode ser, tá? E os cupins, então, eles saem de dentro aí do grupo das baratas, restando aí a relação de grupos irmãos entre baratas e louva-a-Deus, tá? Os cupins, eles tinham o status de ordens, né, o status de ordem, antigamente, então, eles se chamavam de isóptera, mas aí com esse novo arranjo a gente ainda não sabe, a gente ainda não sabe como é que vai chamar, né, por conta daquela confusão das categorias lineanas não fazerem sentido. E de ordem, agora, eles teriam que ser uma família de barata, e aí a família, o nome da família é regulado pelo Código Internacional de Nomenclatura e tem que terminar com Ider, né, então, aí teria que mudar o nome, isso aí ainda está dando uma briga danada entre os cupinsólogos e os baratólogos para eles chegarem a um acordo. Ok? Ainda em polineóptera, a gente tem grupos menos conhecidos aí como os plecóptera, que são insetos aquáticos, também são polineópteros aquáticos, né, assim como as odonatas e os efemerópteros que a gente viu lá no começo, tá, mas esses aqui já são, né, morfologicamente mais avançados, capazes de dobrar a asa em cima do abdômen, tá, são aí bem comuns em corpos de água lóticos, né, ou seja, água corrente, fria, tá, aonde eles se agarram as pedras e saem da água para fazer só o último equidise e saem como adultos voadores. E a gente tem o exemplo bióptera, que são esses bichinhos compridinhos aqui, que vivem em planta, tá, e eles têm essa característica aqui de ter, né, o último segmento das perninhas anteriores bem gordinho com uma glândula de seda e aí eles têm o costume de costurar folhas usando essa seda. Então, quando você encontra uma folha costuradinha, assim, né, formando tipo um funil com uma seda branca, como se fosse uma teia de aranha, normalmente as pessoas não mexem, né, com medo de ser uma aranha, mas na verdade é um inseto, é um bióptera, tá, esse bichinho aqui, também já vi na rural, lá no ICPS, aliás. E aí a gente chega ao fim de polineóptera, né, e chegamos aí aos paranéóptera, tá, os paranéóptera, eles ainda são insetos de metamorfose incompleta, tá, ou seja, assim como polineóptera, o filhotinho é uma ninfa, tá, ou seja, ele é parecido com o pai, só não tem asa e nem aparelho reprodutor desenvolvido, tá, e aí ele vai crescendo, vai fazendo as equidizes, vai fazendo as equidizes, até que ele chega na última equidize, onde as asas vão se desenvolver e o aparelho reprodutor também vai se desenvolver, o aparelho reprodutor externo, que a gente chama de genitália, vai se desenvolver e aí ele virou um adulto, ele não vai mais crescer nem fazer o que diz para o resto da vida, tá, então os paranéópteras são outro grupinho de insetos que não fazem metamorfose completa, tá, toda a evolução de paranéópteras se dá na mudança, né, de um modo de alimentação mastigador, primitivo, tá, de se alimentar de sólidos para uma alimentação de líquidos, então eles passam de ter peças bucais mastigadoras para ter peças bucais sugadoras, tá, e vai permitir então que eles se alimentem de líquidos. Então a gente tem aí dois grupinhos dentro de paranéópteras, o primeiro, né, são os psocódea e aqui a gente tem um psocóptero que é um bichinho meio desconhecido por vocês, tá, esse psocóptero, ele ainda tem o aparelho bucal mastigador, tá, só que as peças bucais já são meio alongadas assim, e aí ele utiliza essas peças bucais alongadas para pulverizar a comida e sugar já o pó como se fosse um fluido, tá, esse bichinho aqui ele é o terror de biblioteca e de coleção zoológica, porque ele come a cola dos livros e ele come os exoesqueletos de insetos nas coleções, ele come peles de mamíferos que estão armazenadas em coleções, peles de aves, né, toda coleção de via seca ela é atacada por esses bichos aqui, então, eles são a razão de todo entomólogo feder um pouquinho a naftalina, porque aí para preservar as coleções a gente tem que encher as gavetas de naftalina para que esses bichos não cheguem lá e não destruam tudo, tá, e aí os psocópteras são parentes aí de outro bicho que é mais conhecido da gente, alguém sabe que bicho é esse? É o piolho? Piolho, é o piolho, tá, os psocópteras e os fitirápteras que são os piolhos formam aí o grupo socódea, tá, um paraneóptero, tá, então os piolhos eles já têm um aparelho bucal totalmente adaptado à alimentação líquida, então eles conseguem perfurar a pele de animais vertebrados e sugar o sangue, né, e como eles são, os piolhos sugadores são especializados em mamíferos, né, as pernas deles funcionam como se fosse um mosquetão que abre e fecha aonde eles conseguem se locomover de pelo em pelo, tá, então aqui a gente já tem o nosso primeiro grupo de importância médica, né, que seriam aí os piolhos, né, os fitirápteras, e o outro grupo de paraneópteras são os condilognata, tá, condilognata vai incluir aí a ordem emíptera, tá, e aí os emípteros a gente vai ter bichos tanto de importância agrícola quanto de importância médica e médico veterinário, tá, os emípteros eles são representados aí pelo que a gente chama de cigarras, pulgões, cigarrinhas e percebejos, tá, dentro de emípter a gente tem essas subdivisões aqui, a gente tem alquenorrinca e esternorrinca, alquenorrinca são esses bichos aqui, que a gente chama aí popularmente de cigarras e cigarrinhas, né, a gente tem as cigarronas que são a família cicádide, tem as cigarrinhas que são a família cicadélide, temos os soldadinhos da família membrácide, as de quichirangamboia, a família fulgóride, tá, a jiquitirangamboia é essa aqui, tá, inclusive ela é o símbolo da sociedade brasileira de entomologia, tá, se vocês forem pesquisar, existem várias lendas indígenas sobre esses insetos, porque assim, eles têm essa protuberância aqui na cabeça que parece uma cabeça de cobra, então os indígenas criaram várias lendas sobre ela, que ela é uma cobra que voa, que ela seria venenosíssima, seria mortal, inclusive, mas nada disso, né, só uma cigarra inofensiva, tá, o maior perigo representado pelas cigarras e pelos priminhos delas, externo rinca, que são os pulgões, pulgões, coxonilhas, tá, é em relação às plantas, tá, esses bichos aqui são pragas agrícolas, né, e, além de diminuir a produtividade das plantas sugando a seiva delas, né, ao sugar a seiva, eles também podem ser vetores de doenças de plantas, tanto causadas por vírus, por fungos ou por protozoários, tá, então eles podem ser vetores também de parasitos de plantas. Né, e, além de alquenorrinca e externorrinca, eu tenho dentro de emípera, os heterópteras, que são conhecidos aí coletivamente como percevejos, tá, e em heteróptera, eu também tenho aí os de importância agrícola, que, assim como as cigarrinhas e cigarras vão se alimentar de seiva de planta, vão servir de vetores, aí, para parasitos de planta, tá, mas eu também vou ter aí nos percevejos importância médica e médico veterinário, porque eu tenho duas famílias, né, a família reduvida e a família cinícide, que tem hábitos aí hematófagos em vertebrados, eles sugam o sangue de vertebrados e com isso se tornam vetores de doença, principalmente os redubidos, né, que são esses bichos aqui, popularmente conhecidos como barbeiros, esses aqui, os cinícides, eles não são vetores de doenças, mas são um incômodo muito grande, porque eles sugam sangue e coçam, né, são conhecidos como percevejo de cama, tá, os barbeiros normalmente vão ter essa coloração escura, né, uma cabeça comprida com essas manchas aqui amarelas ou avermelhadas nos lados do abdômen, mas tem uma maneira bem segura de vocês verem se um bicho é hematófago ou não, mas aí vocês precisam coletar, tá, alguém sabe? nenhum seturiano aí que já tenha feito algum fundamento de entomologia, não. Nunca fiz essa disciplina não. Não, que já tenha tido algum, né, porque tem o técnico agrícola lá no setor e aí se eu não estou muito enganado se vê pelo menos um pouquinho de bichinho que dá em... Eu fiz meio ambiente, não sei não. Ah, tá. Mas é muito fácil, tá? Olhando para a boca do percevejo, essa trombinha aqui, né, que é a probóside, eu consigo saber se ele se alimenta de plantas, se ele é predador ou se ele é hematófago, tá? Então, se você foi mordido por um percevejo, não dá tapa, não esmaga, tenta coletar o bicho e preservar, porque aí você pode mostrar para quem vai te dar atendimento e a pessoa pode identificar, né, qual foi o bicho para ver se você corre algum perigo, tá? Então, sempre dá, porque mesmo os percevejos que se alimentam de planta podem morder para se defender, tá? Então, dá para identificar, é só você dar uma olhadinha na boca dele, na probóside, se ela tiver quatro segmentos, tá? É um percevejo de planta, então você não precisa se preocupar, provavelmente a mordida dele só vai doer, tá? Se tiver três segmentos e ela for curva, é um percevejo predador, também, né, só vai doer. agora, se ela tiver três segmentos e for reta, aí, provavelmente, é um reduvide triatômine, que é o grupinho, né, o nome que a gente dá ao grupinho do barbeiro, né, aí você leva lá para a autoridade de saúde pública e mostra, ó, eu fui mordida por esse bicho aqui, é barbeiro, né, e aí, o que que eu tenho que fazer? Tenho que fazer teste para chagas, e aí, o órgão de saúde pública vai provavelmente recolher o bichinho para anotar o caso, aonde foi, né, e vai te dar a orientação correta para onde você tem que ir. E aí, a gente chega finalmente nos holometábola, que são o grupo aí de maior diversidade entre os insetos, são aqueles insetos que realizam a metamorfose completa, ou seja, o filhotinho não é parecido com os pais, ele é uma larva, né, tem esse formato de uniforme aqui, pode ter pernas ou não, tá, e aí ele vai crescer toda a sua fase imatura como uma larva e, então, vai sofrer a metamorfose, vai virar uma pupa, um casulo, né, e ali dentro daquele casulo, ele vai se reorganizar, toda a sua estrutura orgânica vai ser ressintetizada, tá, e ele vai sair na forma de um animal adulto. Alguém chuta que bicho é esse aqui? E aí é um besouro? É um besouro? é uma larva daquele besouro rinoceronte. Ah, sim. Aquele desse cara aí. Parece que é a larva que dá em coqueiro. Exatamente, é ela mesmo. Eu, inclusive, já comi um desse, tem gosto de coco. comeu por engano? Não, comi querendo mesmo. Na verdade, a primeira vez que eu comi foi no acampamento da aeronáutica, então, eles meio que forçaram a gente a comer. Depois, eu já era entomólogo, comi porque eu quis. Eles são bem proteicos, né? É, assim, várias, várias pesquisas mostram aí que o suprimento de proteína demandado pela humanidade no futuro vai ter que ser suprido por inseto, né? Se bem que eu desconfio muito dessas pesquisas porque, como eu já disse de manhã, e à tarde, o problema não se chama consumo de proteína, se chama capitalismo. Existem maneiras mais viáveis de se produzir proteína sem sobrecarregar, mas aí é mais caro, ninguém quer, né? Mas, isso aqui é proteína quase pura, né? Você tem a casquinha que é um polissacarídeo, é a quitina, mas dentro uma larva é puro músculo, né? Puro músculo e gordura. Então, não tem nada cura. E as vísceras? Hã? E as vísceras? Você, tipo, não vai sentir, não. Você tira essa partezinha aqui, né? Que o bicho não faz cocô. Então, é tipo comer camarão. Eca. Não faz cocô? Camarão, sim. Vou ser um pouquinho politicamente incorreto. Camarão, paulistas tiram até a alma do camarão para comer, né? Carioca, não. Carioca come camarão, carioca e nordestino come camarão em tudo, né? Eu, particularmente, eu só não gosto da cabeça porque quase não tem carne. Mas eu tiro a cabeça e como com casca porque eu acho que o sabor está todo na casca. Eu não limpo nada, não. É só de lavar, assim, já... Só tem, basicamente, carne ali na causa dele. É igual aqui, né? Você tirar o cocô armazenado aqui, só tem carne. Eles não comem nenhuma bactéria que pode passar para a gente, não? Sei lá, bactéria? Não, mas não se come isso cru, né? Os indígenas, por exemplo, que se alimentam muito de insetos, eles normalmente preparam no calor. Então, espeta ele num espetinho, bota na fogueira, assim, né? E aí, como os caras são entomófagos, assim, vorazes. Eles comem larva, assim, outros artrópodes, né? Então, eles pegam aquelas caranguejeiras, né? Desse tamanho, assim, as crianças são loucas, parece doce para a criança, né? Eles pegam uma caranguejeira, espetam, né? Bota no fogo para queimar os pelos urticantes e aí come também como se fosse uma lagosta. A questão da entomofagia, ela é cultural, muito cultural, né? Você tem sociedades aí que são entomófagas, né? Alimentam normalmente de insetos, tá? em vários países, né? No Oriente você tem, no México você tem, na América Central, né? Você tem, na Europa, na África, tá? É só que nossa sociedade ocidental que vê com estranheza o consumo de insetos. Mas, por exemplo, se você come camarão, não tem diferença nenhuma. eu já comi alguns insetos, já experimentei e assim, ele temperado e torradinho não tem diferença nenhuma para um snack de camarão ou para um camarão frito, não. Pô, professor, então, essa larva que tá aí, ela vai virar um besouro? Vai virar um besouro. Sabe aqueles besouros rinocerontes que tem tipo um chifrinho assim, faz tipo uma garra? Sim, sim. É a larva desse besouro. Inclusive, o tipo morfológico da larva leva o nome da família, escarabeídeo. É uma larva escarabeiforme, que a gente chama. E essa larva, ela fica onde? Onde que a gente pode encontrar ela? Tronco podre. Você tem elas em tronco podre. Tem elas no solo, algumas vivem dentro de formigueiro como inquilinas das formigas. Essa é aquela que a gente encontra do coqueiro? A do coqueiro também é, tem algumas que são dessa família e tem algumas que são da família curculionide, então, ela não vai ter perninha, mas aí vai variar da espécie. Tem vários besouros que são, que frequentam o coqueiro. Se não tiver perninha, é de gorgulho. Se tiver perninha, é de escarabeio. Mas, você vai ter também em planta dela. Essa família é muito variada, então, ela tem hábitos muito variados. Por exemplo, aquele besouro rola-bosta, conhecem? Sim, sim, sim. É dessa família também, então, se você achar uma bolinha de cocô, em algum lugar que tenha pasto, você também vai encontrar uma larvinha dessas aqui dentro. Aqui é a larvinha do rola-bosta. Assim, besouro, gente, é coisa para sofredor, é coisa de louco, porque é muito variado. Então, dentro do mesmo grupo, os bichos têm uma morfologia quase idêntica, mas podem ter ecologias completamente diferentes. Então, de escarabeídeo, você tem bicho que vive no cocô, bicho que vive em planta, bicho que vive em formigueiro, bicho de solo, tem de tudo que vocês possam imaginar. Como dizia minha orientadora, se você pegar qualquer característica de inseto, basta você ver se ela é esquisita ou não. Se for esquisito, é coleóptera, é besouro. Ok, vamos lá, então, conhecer os holometábolos, certo? Os holometábolos mais basais, aí, pertencem à ordem imenóptera. Apesar de serem os mais basais, eles são muito diversos, e são conhecidos vulgarmente como marimbondos, vespas, abelhas e formigas. É a ordem das vespas, abelhas e formigas. Como eles contêm as abelhas, no mundo moderno, são os principais animais associados, as plantas com flores, são os principais insetos polinizadores, e os únicos insetos melíferos, os únicos capazes de produzir mel. Toda a família ápida, que é a família das abelhas, tem a capacidade de transformar o néctar das flores, juntamente com o pólen, em mel e armazenar esse alimento nas suas colmeias por vários intervalos longos de tempo. Então, além de marimbondos e vespas, a gente ainda vai ter as abelhas, tudo isso aqui é abelha, não se enganem, não existe só abelhinha pretinha e amarela, a gente tem abelhas azul metálicas, verdes, laranjas, pretas, tem abelha para tudo que é gosto e a gente tem a família formícida também, que é de destaque aí, são as formigas e também é uma família só, mas é extremamente diversa, a gente tem desde formigas que se alimentam de micro-organismos até formigas que são herbívoras, formigas predadoras e formigas fazendeiras como o isatine, que o professor Maê da aula da área de zoologia estuda, essas formigas são conhecidas como saúvas e elas praticam agricultura, são conhecidas como formigas cortadeiras porque elas cortam com as mandíbulas pedaços de plantas, carregam para o formigueiro e lá elas mastigam essas plantas e colocam num montinho onde essas plantas vão ser decompostas por um fungo e esse fungo é o alimento das formigas, então elas cultivam o fungo propositalmente, o fungo não existe na natureza fora dos formigueiros de saúda, apesar disso são consideradas pragas porque elas praticam desfolhamento, eles arrancam pedaços de folhas, são consideradas pragas agrícolas, mas os marimbondos e as abelhas são considerados insetos benéficos por conta da polinização no caso das abelhas e dos marimbondos também e muitos marimbondos são predadores de pragas. Professor, então a formiga saúva se alimenta só daquele fungo? Ela não se alimenta das folhas? Ela geralmente pega açúcar? Ela não se alimenta disso? Não. As folhas e tudo que ela carrega para o formigueiro é para servir de substrato de cultivo para o fungo. Ela só come o fungo? Só come o fungo. Meu Deus! É literalmente uma agricultora. Passando aí para o próximo grupo, a gente tem aí os neurotérida e aí eu vou ter três ordens aí dentro de neurotérida. Vou ter os neuróptera, mais conhecidos como formigas de leão. O adulto é esse bichinho aqui simpático, parece uma libélula, mas não é. Você diferencia facilmente das libélulas por conta das antenas compridas. A antena da libélula é bem curtinha, quase não dá para ver. E a larva é aquela larva que faz um funil na areia e fica lá no fundo esperando os insetos incautos passarem e caírem ali. E eu tenho os megalóptera que são insetos aquáticos. Inclusive, são o terror dos entomólogos de insetos aquáticos, porque a larva morde e dói bastante. mas o adulto, apesar dessas mandibulonas que ele tem, ele não é inofensivo, ele não faz mal a um. Isso aqui é mais uma ferramenta de exibição para as fêmeas, já que só o macho tem essa mandibulona. Professor, essa formiga que tem, ela está na parte esquerda, parece uma folha, a asa, não é? Isso seria uma asa? Ela me edita folha seca. Seria uma asa também? É a asa posterior, essa asa aqui, só que aí a asa posterior dela aqui, ela toma a forma de uma folha seca. Ela vou utilizando essas asas também ou só as de cima? Sim. Não, ela vou utilizando as duas. Não consigo imaginar isso. as leis da aerodinâmica são um pouquinho diferentes para os insetos que são para as aves e aviões, tá? Então, eles não precisam ter aquele formatinho que a gente está acostumado a ver nos passarinhos, nos aviões. Então, pode ter umas formas meio bizarras, assim, que mesmo assim ela voa. qual que é o nome para eu pesquisar aqui? Porque eu não estou conseguindo enxergar. É Neuróptera. Deixa eu só ver a família aqui. É Nemopteride, a família. Tá, não tem aqui. Obrigada. E aí, dentro ainda dos Neurópterida, a gente tem os Coleóptera ou Besouros, que são aí os campeões de diversidade entre os insetos. como eu falei para vocês, são o maior grupo de animais que existe. A gente conta aí por volta de 360 mil espécies de besouro, né? E a cada mês, né, vem mais um caminhão de espécies novas e descritas, tá? Muitos deles são pragas agrícolas e florestais. Então, quando vocês forem fazer entomologia, aí vai ser dado muito, principalmente a entomologia agrícola e florestal vai ser dado muito pop aqui dos Coleóptera, tá? E vocês podem distinguir os Coleóptera imediatamente por causa das asas deles, que são modificadas na forma de uma casca bem dura chamada de hélitro, tá? Então, isso forma meio que um escudo protetor em quase toda a superfície dorsal do corpo do bicho fazendo com que ele seja virtualmente um tanque de guerra entomológico, né? Ali são os adultos, aqui a gente tem as larvas, como eu falei, olha a larva escarabeiforme aqui, mas a gente tem outros tipos de larva, isso tudo dentro de Coleóptera, e os adultos, apesar dos formatos bizarros e das asas serem duras e voarem levantadas assim, meio que freando o bicho enquanto ele avança, eles também conseguem voar. finalmente a gente chega aí no grupo, aliás, finalmente não, porque esse não é o último grupo, a gente tem aí os anfiesmenópteros, a anfiesmenópteros vai juntar tricópteros, que são esses bichinhos aqui, eles parecem borboletas, isso tem uma razão, eles são o grupo irmão das borboletas, só que ao invés de escamas nas asas, eles vão ter as asas revestidas por pelos muito pequenininhos e fininhos. Eles são aquáticos durante a sua fase imatura, diferentemente das borboletas, que são lagartas terrestres, e durante a sua fase aquática eles fabricam essas casinhas com os detritos do fundo do corpo d'água, eles vão colando grãozinho de areia, pedrinha, graveto, e aí que se abrigam no interior aqui dessa casinha. Então, eles são muito utilizados para fazer biojóias, que a pessoa pega a larva, coloca num aquário ali com condições controladas e coloca pedacinho de ouro, pedrinha preciosa, várias bijuterias ali, e ela vai juntando, faz uma casinha com esses materiais, e aí quando ela vira adulta e sai voando, metamorfoseada, ela deixa a casinha para trás, é só ir lá e recolher. E aí o grupo irmão dos tricópteros são os lepidópteros, borboletas e mariposas, talvez os insetos mais famosos por causa do colorido, das asas com escamas, então, esse colorido é feito por pelos que se achataram e se tornaram escamas, então, tanto as escamas possuem pigmentos, seja de coloração química, quanto elas possuem formas geométricas capazes de refletir e refratar a luz mudando de cor, e aí tendo uma cor física, e aí a gente tem essa diversidade toda aqui de borboletas e mariposas. 99% das borboletas e mariposas são polinizadoras, porque elas se alimentam de néctar, é um grupo que surgiu apenas depois do surgimento das plantas com flores, então, elas são segundo lugar apenas para as abelhas no quesito polinização, todas elas se alimentam de pólen e ou néctar, com uma trombinha bem comprida e enrolada, que se chama espirotromba, né, olhou para a cabecinha do bicho e viu a trombinha enrolada, você já sabe que é um lepidóptera, caso você tenha dúvida, né, caso seja um bicho que não seja tão colorido assim e tudo, olhou e viu a trombinha enrolada em espiral, você já sabe que é lepidóptera, tá, e aí eu tenho tanto bichos diurnos, né, são conhecidos aí mais como borboletas, quanto bichos noturnos, né, mais noturnos conhecidos como mariposa. Mas, né, os imaturos é que são aí a parte ruim para nós, humanos, né, são as lagartas, tá, e aí eu vou ter tanto importância médica quanto importância agrícola, tá, as lagartas que possuem estruturas, assim, em forma de cerdas, pelos, espinhos, elas são venenosas, tá, então essas cerdas e espinhos, elas são urticantes, provocam uma sensação de queimadura quando a gente encosta nelas, tá, e algumas espécies têm uma toxina muito potente, tá, principalmente a da gente do gênero lonômia, tá, tem uma espécie aqui no Brasil chamada de lonômia oblíqua, tá, cuja toxina é tão potente que pode, inclusive, matar seres humanos, tá, ela é mais comum lá no sul do Brasil, ok, então elas têm importância médica, tá, por outro lado, as lagartas lisas, né, como essa aqui, são inofensivas, você pode botar ela para passear na sua mão, que não vai acontecer nada, tá, é, mas por via das dúvidas, trate com o indivíduo respeito, você não pode não estar vendo os pelinhos, né, então, considere, a princípio, toda lagarta como venenosa, tá, e além disso, além da importância médica, né, as lagartas são máquinas de comer, né, elas, é, nascem pequenininhas e vivem sobre o próprio alimento, que é a planta onde o, o inseto, a borboleta mãe, põe os ovos, tá, e então, elas vão devorar essa planta e vão, assim, decuplicar de tamanho antes da metamorfose, tá, e aí, na metamorfose, quase toda essa massa acumulada, essa gordura acumulada delas, vai ser utilizada no processo de metamorfose para ela virar a mariposa ou borboleta, tá, e nisso aí, ela pode, né, causar aí perdas terríveis aí em lavouras, devorando a planta inteira e acabando aí com a produção do agricultor ou, né, ali com um trecho de floresta onde elas estejam particularmente com a população muito densa. Agora sim, a gente chega no último grupo que são os antileófora, né, que vai reunir moscas, pulgas e mecópteros, que são esses bichos aqui, tá, os mecópteros, eles são conhecidos como moscas e escorpiões, né, ou scorpion flies em inglês, mas não se desesperem, né, é só porque a pontinha do abdômen voltada para cima deles parece um ferrão de escorpião, mas esse bicho não é peçonhento, isso aqui é só a genitália do macho, tá, ele é inofensivo, ok, e não tem importância econômica, tá, mas os outros dois grupos, eles são muito importantes, tá, e são importantes principalmente no quesito de saúde humana, porque são vetores de doenças muito graves, tá, então a gente tem os sifonápteras, que são as pulgas, tá, sifonápteros, hoje em dia, eles são considerados como mecópteros modificados, tá, e possuem aí o corpo achatado lateralmente, né, e pernas adaptadas ao salto, que faz com que eles consigam pular aí de um animal para outro, né, eles são hematófagos, tá, e ectoparasitas aí de vertebrados, principalmente vertebrados de sangue quente, como aves e mamíferos. Ok? É, para quem não sabe, a pulga foi vetor de um dos maiores flagelos da história da humanidade, foi a peste negra, que dizimou aí um terço da Europa lá na Idade Média, chegou a dizimar um terço da população. Ok? E temos os díptera, né, que são aí a ordem ecologicamente mais diversa, então a gente vai ter dípteros que são pragas agrícolas, tá, dípteros que são predadores de pragas, dípteros que são polinizadores, mas também, o principal foco na ordem díptera é para a área médica, né, porque aqui vocês podem ver o animal mais perigoso para os seres humanos em toda a história, que é o mosquito, né, esse bicho aqui já matou mais gente do que qualquer tubarão, tigre ou leão, né, de tanto, tanta coisa ruim que ele carrega, né, pode ser vetor aí como a gente já viu de nematóides, pode ser vetor de protozoários, de bactérias, de vírus, vários vírus, tá, então, esses mosquitos da família colícide, né, são os mosquitos hematófagos, carregam aí o tipo de animal mais perigoso para os seres humanos da história, e aí, por isso, né, os díptera têm uma, um foco tão grande aí na importância médica e médico-veterinário, e além da família colícide, a gente tem vários outros tipos de dípteros, tá, e principalmente nesse grupinho aqui de cima, que são os nematóceras, tá, a gente vai ter várias outras espécies hematófagas, como os borrachudos e os maruins, tá, e aqui na parte de baixo, os braquíceras, né, mais conhecidos como moscas, a gente também vai ter algumas moscas hematófagas, como as mutucas, tá, e as tsetse, africanas, né, responsáveis aí por vetorizar a doença do sono, tá, e algumas moscas da família músside, que também são hematófagas, tá, apesar disso, né, eu tenho dípteros que são polinizadores, como esses aqui, né, essa aqui é a família que eu estudo, a família econóptica, polinizadora, e é parasitoide de bichos que podem ser pragas agrícolas, eu vou ter bichos que são decompositores de matéria animal, como os sarcofagídeos e os califorídeos, tá, então, vou ter uma infinidade de ecologias possíveis aqui na ordem dípera, tá, a principal característica dos dípera é ter somente duas asas em oposição aos outros insetos alados que tem quatro, tá, daí vem o nome da ordem de dípera, né, duas asas, ok, e outra coisa, né, e aí vão entrar em ação as larvas, né, outra importância aí dos dípera é a importância na área forense, é o que a gente chama de entomologia forense, aonde essas larvas conseguem aí nos dar informações sobre crimes acontecidos, né, as larvas colonizam cadáveres, então a gente consegue ver, né, quanto tempo se passou desde a morte daquela pessoa, onde ela morreu, se ela foi mudada de lugar ou não, né, e até se tem alguma substância química no corpo, tá, tudo isso pode ser recuperado pela investigação entomológica forense, através das larvas achadas no corpo, são três famílias de dípera principais que são usadas nesse tipo de investigação, que é a família músside, que é a família da mosca doméstica, tá, a família califóride, que é a família da mosca varejeira, e a família sarcofágede, que é a família da mosca da carne, ok, então aqui tem uma filogenia dos insetos mais legível, né, mas é que é basicamente aquela que eu mostrei lá na frente, né, e aí vocês podem ver todos esses grupos que a gente viu, colêmbula, protura e diplura, arqueognata aqui, né, zigentoma já como insecta, né, aqui os paleóptera, efemeróptera e iodonata, e aqui os neóptera, tá, neóptera divididos em polineóptera, condilognata e holometábola, tá, então a gente fica por aqui, né, terminamos aqui com os insetos todo o grupo dos protostômia, né, agora encerra-se o conteúdo da avaliação número 1 e na semana que vem a gente já inicia a nossa nova unidade, né, começando aí com os deuterostômia, apesar de ter menos espécies aí que os protostômia, é o grupo onde nós mesmos estamos inseridos e portanto aí também com grande importância distinta, tá, então a gente refletir e cair, né, algumas perguntinhas, então digam pra mim o que vocês acham dos crustáceos terem sido chamados de insetos do mar, né, mas hoje é mais correto chamar eles de crustáceos da terra, tá, e por curiosidade vai lá na grade curricular do curso de vocês e vê quantas disciplinas vão abordar grupos que a gente viu aqui, né, e aí vocês vão ver o quanto vocês ainda vão estudar futuramente de zoologia, embora em outro do departamento, ok, e finalmente tenta imaginar como seria com base no tudo que a gente viu hoje o mundo sem os insetos, né, seria parecido ou seria diferente aí do nosso mundo atual, certo? Então, ficamos por aqui, né, boa prova para vocês, vocês têm até as 23h59 de hoje para entregar e vejo vocês na semana que vem, quem tiver perguntas pode fazer, quem não tiver está liberado, quando eu conseguir upar para o YouTube eu coloco lá no sistema. Professor, oi, sobre a prova, eu estava esperando para fazer essa pergunta para o senhor, referente às referências de onde a gente pegou, pegou não, né, se baseou as respostas, eu teria que fazer as referências baseadas nas regras da BNT? Não, não precisa não, basta você colocar o nome do livro, os autores e o ano que já é suficiente, a BNT é muito chato e eu sou tipo, contra esse negócio da gente ficar forçando aluno a fazer a BNT porque na hora que vai publicar, ninguém usa a regra da BNT é só para fazer TCC de curso entende então, obrigada tá pode colocar pôs, eu falei pra galera da turma que tinha que ser não, não, por favor não, 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 mas eu acho que eles não, 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 eu vejo bastante, aí assim eu achava que você claramente não ia aceitar, né? Não, mas assim, eu falei que, né, tem que ter pelo menos um livro, sim, sim, né, e aí é pra dar preferência a artigos, né, e aí só em última prioridade link da internet, aí isso já já atenua bastante aquele negócio da tentação da pessoa publicar só o link lá, é verdade, entendeu? Professor, antes de eu fazer isso, pode falar, Thais. É, no, eu tenho que botar a referência no final da questão ou eu posso pôr no final da prova? Pode pôr no final da prova todas as referências que você usou. Tá, beleza, obrigada. Tá, na questão você só põe a citação lá. Ô, professor, mas no caso, é, eu coloquei lá na bibliografia da prova só o livro do busca, aí tinha o pessoal falando que era para colocar também o capítulo, a página, na questão. Não, não, não precisa não, só o livro para eu ver que você consultou, entendeu? O que acontece? Antes de eu adotar essas medidas, o pessoal copiava descaradamente da internet, entendeu? Tanto que eu estou sendo bonzinho no ensino remoto e estou aceitando o trabalho em arquivo digital, né, porque quando eu dou aula presencial, eu mando fazer à mão e quando é em grupo, mando fazer com quatro letras diferentes, que é para evitar aquele trabalho pelo WhatsApp, para as pessoas terem que se reunir mesmo para fazer. É, inteligência. porque antes disso, eu recebi, já recebi trabalho em português de Portugal, né? É, mas tem que colocar lá que não vale, eu não entendi, alguém já entendia isso? porque a gente botava no Google aí o assunto, né, bota no Google o assunto, aí a primeira página que aparece para ela, ela vai lá, copia e cola tudo, aí ela nem lê, né? Aí quando vai ver, a página é de Portugal, não é do Brasil. Caramba, nunca ouvi falar isso. Já recebi trabalho que a pessoa fez o Ctrl-C e o Ctrl-V e não desligou o hiperlink, aí aparece o texto lá todo cheio de link azul para você clicar para ir na internet. Pessoal, é muito... Entendeu? então aí a gente tem que tomar algumas contramedidas. É, você não tem noção, né? Sei lá. Para a faculdade fazer esse tipo de coisa, querendo. Oi, professor, eu tenho uma outra pergunta. Sim. Eu estou tirando, eu estou pegando de base muito artigo científico do Google acadêmico, tem algum problema? Nenhum. O Google acadêmico é uma ferramenta de busca bem confiável. Tá bem. Eu, na verdade, eu prefiro usar o periódicos da Capes, mas vocês são caloros ainda, provavelmente, ainda nunca nem viram, ouviram falar desse negócio de periódicos da Capes. É o que eu ouvi falar. É porque o periódicos, ele, além de te dar os resultados da busca, ele ainda permite que se você for logado, você estiver acessando da universidade ou então os professores têm acesso remoto, você já baixa o artigo direto, mesmo se ele for acesso fechado. Eu tentei mexer, mas eu não entendi nada. Eu desisti. É, não, tem que ter um tutorialzinho que você não curtiu. mas, assim, mas não adianta nada de você estar acessando em casa. Entendeu? Porque, assim, só para quem, em casa, só para quem tem acesso remoto, porque se você acessar em casa, vai ser igual o Google, ele vai te dar a lista dos periódicos, mas o que for acesso fechado, você não vai conseguir baixar. Agora, se for na universidade, você já consegue. Ok, gente? Ok, até a próxima aula. Até a próxima aula, pessoal. Valeu. Estou sendo guardiada de informações. As aulas, assim, eu fico, caramba, tem muito bicho, meu Deus. Ah, é? Dando conta, a gente é minúsculo, assim, não em tamanho, né, mas... A diversidade de entomologia. A gente só teve uma introdução.